Música Boa noite a todos. Noite de gala para a imprensa. O Centro de Convenções do Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio, recebeu no dia 5 de dezembro de 2019 o troféu AIB de Imprensa, que homenageia personalidades e empresas que se destacaram ao longo do ano. O troféu AIB de Imprensa foi criado com o objetivo de reconhecer, valorizar e premiar os melhores trabalhos e profissionais de imprensa e agora entretenimento de uns 5 anos para cá. Passamos agora a nível Brasil. A Associação de Imprensa da Barra da Tijuca passou a ser a Associação da Imprensa do Brasil. Contamos com a presença de vários presidentes, várias instituições de imprensa do Brasil inteiro, que vieram nos prestigiar. Alguns, inclusive, querem se filiar já à Associação da Imprensa do Brasil. Isso é um grande desafio, mas nós não temos mesmo desafio. A recepção foi com um grande coquetel oferecido por parceiros da AIB. E durante o evento, atrações musicais encantaram os convidados. Foram agraciados com o troféu AIB de Imprensa profissionais e empresários. O jornalista Flávio Fachel, apresentador do Bom Dia Rio, da TV Globo, foi eleito um profissional de imprensa de 2019. A sensação, nessa hora, sempre é bastante legal, porque é uma espécie de reconhecimento. Agora, não é um reconhecimento só para mim, é um reconhecimento do trabalho de todo mundo que faz o Bom Dia Rio, que é um jornal importante, que é um jornal relevante e que é assistido por seis em cada dez pessoas no Rio de Janeiro. Então, assim, eu só tenho a agradecer e é o compromisso de continuar melhorando, porque não pode deixar a peteca cair. O trabalho do jornalista hoje é fundamental. Eu acho que eu falo em nome de todos os jornalistas, porque hoje o jornalismo profissional é o fiador do que é compartilhado, do que é comunicado entre as pessoas. As mídias sociais são fundamentais, o jornalismo é insubstituível. Colega de Flávio Fachel no Bom Dia Rio, Genilson Araújo, também foi homenageado. Ele recebeu o prêmio de melhor repórter aéreo de 2019. Sempre bom a gente ser reconhecido no trabalho que a gente faz, principalmente quando você faz aquilo ali com zelo, com cuidado, com responsabilidade. Eu trabalhei durante muitos anos em rádio, né, e fui para a TV há coisa de uns três anos e meio. Então, com a televisão, acaba realmente aumentando ainda mais, por conta da audiência, por conta da repercussão que o teu trabalho tem. E é muito legal, né, essa premiação. Me sinto muito honrado pelo fato de a AIB ter me prestado essa homenagem, né. Eu estendo essa homenagem a todos os meus colegas que trabalham diariamente a bordo de um helicóptero, né, sejam eles profissionais de rádio, cinegrafistas, né, sempre tentando ajudar na rotina da cidade. Então, eu divido esse prêmio com todos eles e fico muito honrado. Na categoria Melhor Empresário, o escolhido foi Carlos Favoreto, CEO do grupo ECP Environmental Solutions. É um grupo de 15 empresas, onde nós temos mineração, nós temos fazenda e nós temos também algumas áreas de entretenimento. O principal entretenimento que nós temos é o campo olímpico de golfe. Então, o campo olímpico de golfe foi feito por nós e nós estamos lá mantendo esse campo olímpico. Ele está entre os 20 melhores campos do mundo, né, então, assim, é uma satisfação que nós temos. Nosso grupo empresarial tem quase 2 mil funcionários. Eu sou carioca, eu sou brasileiro, meus negócios são todos aqui no Brasil, então, a gente fica muito honrado com esse reconhecimento. É uma satisfação estar aqui com a AIB, né, o trabalho de vocês é um trabalho incrível, é um trabalho bastante árduo, né. Cláudio Ambrósio, conhecido como o médico das celebridades, também foi homenageado, recebendo a comenda do mérito AIB. Eu atendo muitas pessoas conhecidas que se tratam comigo para se preparar para o trabalho, né. Atores, atrizes e dependendo do personagem, eu ajudo a pessoa a chegar no corpo, no biotipo adequado para aquele personagem. Então, eles me procuram com alguma antecedência, assim, que fecha o contrato. Eu auxilio eles no que precisa, na saúde, né, e tudo mais, com alimentação, suplementação, atividade física. Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje e receber essa comenda. Eu me sinto mais energizado para continuar o meu trabalho ainda cada vez melhor, né. Eu ainda não penso em parar, muito pelo contrário, eu acho que não cheguei nem na metade ainda. Então, isso me estimula cada vez mais a continuar estudando, ensinando e aprendendo e construindo, inventando e vamos embora. Veículos de comunicação também foram premiados com o troféu AIB. E a TV Globo recebeu uma homenagem pelos 50 anos do Jornal Nacional. O passado é um registro. Vai até onde alcança a memória. A União Soviética não existe mais. O futuro é um desejo. O primeiro bebê de profeta poderá nascer a qualquer momento. No entretenimento, os destaques premiados com o troféu AIB foram escolhidos por votação popular via internet, com mais de 300 mil participações. De pernas para o ar 3, venceu como o melhor filme nacional. É maravilhoso. O filme, eu fiquei muito feliz de ter feito, né, eu fiz o 2 e agora o 3. E esse reconhecimento pelo trabalho que a gente fez é muito gratificante, porque não é só mais uma comédia brasileira como tantas outras, mas é um filme que fala de muitos assuntos muito importantes e muito atuais, né. Então, é muito bom receber esse prêmio. Estou muito feliz. Caio Castro, o rock da novela Dona do Pedaço, da Rede Globo, foi o vencedor na categoria Melhor Ator. Meu sentimento é de alegria imensa, é uma concretização de processo de dedicação, de muito amor. Foram meses, né, quase um ano que me dediquei a um personagem, a uma alma, a uma conexão com o esporte que até então não havia tido contato, que é o box, que é a nobre arte. Então, acho que... estou muito agradecido, sim. Estou muito agradecido por esse reconhecimento. Já o prêmio de Melhor Atriz ficou com Juliana Paz, que interpretou a personagem Maria da Paz, também da novela Dona do Pedaço. Foi bom, foi difícil, foi sofrido, foi maravilhoso, foi gratificante. Foi uma experiência muito intensa. Eu acho que essa é a palavra. Porque, além de todo o trabalho extenuante em termos de carga, de horas trabalhadas, tinha a carga emocional também, que foi muito pesada para mim. E, sendo protagonista, então, essa carga, ela se multiplica. Então, é muito... eu só consigo pensar em missão cumprida, assim. Esse é o meu sentimento agora. Quando você termina um trabalho, assim, dessa projeção, claro que o grande prêmio é a repercussão. São as pessoas na rua, falando para você o quanto gostavam, o quanto acompanhavam, o quanto se emocionaram. Tudo que o artista quer é tocar o coração das pessoas. Então, esse é o grande prêmio. Mas, quando a gente recebe um troféu, assim, é a cerejinha do bolo, né? É a materialização dessa comoção toda. Então, é muito gostoso pegar. Obrigada por prestigiarem os artistas, os profissionais da área, os profissionais de comunicação. Eu acho isso muito importante, por isso estou aqui prestigiando. Eu acho que é um troféu. Eu acho que é um troféu. Eu acho que é um troféu. Obrigado.